A procura por profissionais capacitados acontece em todos os setores, inclusive na área da cultura. Uma opção para se especializar é o Pronatec Cultura. Veja na reportagem da redação da NBR. Parece real, mas é tudo de mentirinha. Formada em artes cênicas, Juliana sempre buscou especialização em maquiagem artística. Pela primeira vez, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Cultura, abriu um curso na área em Brasília. Ela agarrou a oportunidade, que já abriu novos mercados. Você tem esses benefícios, os materiais o curso oferece, então você tem todo um apoio. Depois, quando você termina o curso, você já tem um mercado de trabalho amplo, que você pode trabalhar com cinema, com televisão, com teatro. E também com outras possibilidades, como passarela, fotos. Então, eu acho que é uma área bem abrangente e vale muito a pena. Você já tinha feito uma maquiagem assim, né? Não, é a primeira vez que eu vejo. Principalmente, achei muito realístico, principalmente na parte da cicatriz no meu rosto. A realização do sangue escorrendo, dá uma sensação que realmente é uma ferida, algum hematoma. Principalmente quando você olha assim e percebe esse sangue coagulando no seu rosto, dá uma sensação que realmente é uma ferida. É assustador. Demais. O Pronatec Cultura oferece cursos em outras áreas, como ilustração, serigrafia e artesanato, por exemplo. Tudo de graça e com ajuda de custo para transporte e alimentação. Além de capacitar pessoas que já trabalham com a chamada economia criativa, o programa quer ampliar a oferta e o reconhecimento de cursos de formação profissional em arte e cultura. Agora a gente quer, de fato, qualificar e dar suporte a equipamentos culturais que tenham esses profissionais já gabaritados para atuar. Cada estado é responsável pelas inscrições. As aulas do programa acontecem em escolas públicas estaduais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, ou no SESC ou SENAC. Existiu o interesse do cidadão fazer um curso, então ele ia para uma universidade, ou ia para algum curso técnico pago, e agora o que a gente está fazendo é trazendo isso para a política pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto